A proposta mais aceita atualmente em relação à taxonomia da cannabis foi somente realizada em 2005, no Doutorado de Biologia de Carl Hill. Após coletar 157 variedades de cannabis com origem geográfica conhecida, Hill analisa o nível de semelhança entre os cromossomos de suas variedades, portanto uma investigação genética. Sua amostra foi emitida com cultivadores, bancos de sementes, repositórios de gerboplasma, colhidas em natura, entre outras fontes. Além disso, cada uma dessas variedades foi anteriormente analisada por outros investigadores. Então, nessa dissertação, Hillig faz uma com para calcular o nível de semelhança entre as características dos cromossomos e suas variedades. Foram projetadas em um gráfico de dispersão, no qual, quanto mais longe um ponto está do outro, mais diferentes são as características dos seus cromossomos. Nesse gráfico, é possível perceber que a proximidade genética da característica dos cromossomos formaram dois grupos principais, nas quais existe uma proximidade genética maior em relação ao outro grupo. O grupo à direita do gráfico é inteiramente dominado por variedades com origem europeia. Por conta disso, Hillig classifica esse grupo como sativa, em homenagem à classificação do Linoc, que também se refere a cannabis europeia. O outro grupo foi nomeado de Índica, porém ele é muito mais heterogêneo e possui variedades do mundo inteiro, tanto na África, quanto na Ásia, na Europa e nas Américas. O primeiro grupo, entendido como mais homogêneo, se refere a plantas relativamente altas, com poucas ramificações, folhas largas, variedades tanto selvagens quanto variedades de cânhamo, e com baixo princípio ativo. O grupo da Índica, mais heterogêneo, foram encontradas características que mostram que suas variedades podem possuir tanto folhas largas quanto finas, plantas mais altas e plantas mais baixas, e apesar de, em modo geral, ela ser entendida como uma planta mais ramificada e mais densa, ela possui tanto populações de cannabis selvagem, variedades de cânhamo, e variedades de onde se obtém a droga conhecida como maconha. De acordo com sua análise, a maioria dos componentes da cannabis índica são encontradas na cannabis sativa. Contudo, as características específicas da sativa não são encontradas na cannabis índica, o que leva o autor a formular uma hipótese que ocorreu algum evento no passado, levou a separação da espécie indústica. A sativa foi adaptada em terrenos europeus, enquanto a cannabis índica e seus membros passaram a ter características diferentes umas às outras. O que levou a separação da espécie indústica ainda é um mistério, mas existem grandes chances de que algum evento no passado provavelmente provocou essa separação. Se a cannabis sativa possui todas as propriedades da Índica, pode-se dizer que essa espécie evoluiu em relação ao grupo índico identificado por Healy. Dentro do grupo identificado como cannabis sativa, é possível observar o terceiro agrupamento, que Healy não sabe se esse é um erro computacional ou se de fato pode se referir a uma terceira espécie. Esse terceiro grupo possui representantes retirados dos bancos de sementes, aos quais Janis situou algumas sementes das suas amostras, lembrando que Janis foi quem classificou a cannabis ruderalis. Esse possível terceiro grupo identificado por Healy se refere a cannabis ruderalis de Janis, e por isso pode sim existir um terceiro grupo de espécies de cannabis, mas ainda necessita maiores investigações em relação a isso. As justificativas para que a cannabis ruderalis seja uma espécie, ela se refere a uma adaptação da cannabis sativa europeia em solos russos, onde não é a sua origem, e isso levou a diferenças cinéticas significativas dessa variedade. Além disso, Healy também faz menção honrosa a classificação de cannabis chineses, pois é uma espécie específica de canhamos chinês do grupo índica classificado por Healy. A proposição de uma cannabis chinês, entre aquelas não aceitas, é a que chegou mais perto de definir uma suposta quarta espécie. Essa divisão de Healy em função da sua natureza metodológica é entendida como a classificação taxonômica das espécies de cannabis mais aceita atualmente. Duas espécies, cannabis sativa e índica, podem ser diferenciadas por características genéticas bem definidas, reforçando a teoria politípica de espécies de cannabis, colocando por terra a teoria monotípica e acreditando também a classificação da cannabis ruderalis. Cannabis sativa são plantas grandes e folhas largas, semelhantes entre si de origem europeia, e não plantas com folhas finas e alto potencial de induzir a estados mentais ou fólicos. A cannabis índica pode construir tanto folhas largas quanto folhas finas, ser fonte de drogas, fibras ou possuir espécies selvagens. E apenas a cannabis índica é capaz de produzir maconha, ou seja, a cannabis que nós temos aqui no Paraguai, no Brasil, é na verdade cannabis índica e não sativa, porque se fosse sativa não ia induzir a estados mentais que alteram nossa percepção da realidade. Certo? Cuidado?